Olá, boa noite. No ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. A proposta de reforma da Previdência é o tema de uma reunião realizada neste momento no Palácio do Planalto. E quem tem os detalhes para a gente é o repórter Ney Pereira. Olá Ney, boa noite mais uma vez. Boa noite Roberto, boa noite a todos. Olha Roberto, essa reunião aqui no Palácio do Planalto, liderada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, começou por volta das 6 horas da tarde e reúne a maior parte dos ministros do governo do presidente Michel Temer. Participam também seis deputados federais e o senador Romero Juca. O objetivo é discutir o projeto de reforma da Previdência que tramita na Câmara dos Deputados. O prazo para apresentação de emenda à PEC sobre a reforma da Previdência terminou na última sexta-feira. Foram apresentadas 164 emendas ao texto original enviado pelo governo à Câmara. O governo quer que os ministros trabalhem no convencimento dos parlamentares sobre as necessidades de mudanças nas regras da Previdência. O projeto deve ser votado no plenário da Câmara em maio em dois turnos. Em seguida, segue para análise do Senado Federal. Volto com você Roberto. Tá certo Ney, obrigado pelas informações. E ainda sobre esse assunto, aposentados sem dinheiro para pagar as contas, servidores com dificuldade para manter planos de saúde. A proposta de reforma da Previdência vem para evitar que o Brasil enfrente no futuro os mesmos problemas que o Estado do Rio de Janeiro enfrenta agora. Confira na reportagem de Natália Mello. Cartão postal do Brasil, o Rio de Janeiro enfrenta uma de suas piores crises financeiras. E há meses o Estado convive com atrasos no pagamento dos servidores, como Terezinha. A presidente do Sindicato de Professores Públicos do Estado agora lamenta que depois de tanta dedicação e amor ao trabalho, a categoria esteja sofrendo com a falta de recursos. A situação é calamitosa. Nós temos aposentados indo a óbito, porque não pode comprar remédio, não pode pagar o seu plano de saúde. Entre os colegas aposentados, o sentimento é de revolta. O banco não quer saber as contas, as vendas e não tem como se pagar sem dinheiro. Essa é a pior crise mesmo. Parte financeira, né, emocional, a família toda fica abalada. Além do atraso no pagamento de servidores e aposentados, a crise financeira no Rio de Janeiro afeta ainda a saúde, a segurança e a educação. O rombo nos cofres do Estado já chega a 20 bilhões de reais. O diretor de macroeconomia do IPEA explica que o Rio de Janeiro tem hoje mais servidores inativos, ou seja, aposentados ou pensionistas, do que ativos. Uma situação que pede urgência por uma reforma na Previdência. No caso do Rio de Janeiro, ilustra bem essa questão, porque nos últimos 10 anos houve um aumento de mais de 50% no número de inativos. Isso pressionou muito as despesas do Estado e hoje é responsável pela maior parte do déficit do Estado. Em encontro com empresários em São Paulo, o presidente Michel Temer voltou a defender a reforma da Previdência para evitar que a situação no Rio de Janeiro se estenda para o restante do país. O que não podemos é quebrar a espinha dorsal da Previdência e não estamos fazendo, cometendo nenhuma novidade. Hoje os senhores veem a Argentina é 65 anos, Portugal 66 anos, Espanha 66 anos, e assim quase todos os países. É preciso talvez fazer adequações? Talvez, em alguns casos, dos mais carentes. A única pessoa que pode resolver isso é o governo do Estado. Eu não posso fazer nada. Nada, nada, nada. Facilitar o acesso da população à informação e à participação em temas ambientais. Com esse objetivo, países da América Latina e do Caribe estão reunidos aqui em Brasília para debater um acordo sobre o tema. 1992, ano em que mais de 100 chefes de Estado de todo o planeta se reuniram no Rio de Janeiro para debater como viabilizar o desenvolvimento sustentável. A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, também chamada de Eco 92, discutiu temas como água, clima e transporte alternativo. Um dos grandes legados desse encontro foi a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, um documento com 27 princípios de como crescer sem prejudicar o meio ambiente. 20 anos depois, em 2012, foi realizada a Rio+, o novo encontro renovou o compromisso com o desenvolvimento sustentável e estabeleceu as metas para as próximas décadas. Desde então, países da América Latina e do Caribe começaram a promover a aplicação do princípio número 10, que trata do acesso à participação, à justiça e à informação em temas ambientais. 23 países da América Latina e do Caribe estão em negociação para formalizar um acordo regional. Cinco reuniões já foram feitas e o Brasil está sediando, nesta semana, o sexto encontro aqui no Itamaraty, em Brasília. A ideia é discutir a importância da divulgação para a população de informações de autoridades públicas relativas ao meio ambiente. Como o meio ambiente se trata de direitos difusos da sociedade, a gente não está defendendo o direito de A, B ou C, a gente está defendendo o direito do conjunto da sociedade. É muito importante informação, transparência e participação. E é isso que nós vamos discutir aqui. Para o ministro do meio ambiente, José Sarney Filho, esse é só mais um exemplo do pioneirismo do Brasil em questões ambientais. Essa liderança está vinculada ao combate ao aquecimento global. E o Brasil tem cumprido suas metas, tem assumido metas ousadas e a gente pode dizer que nenhum país do mundo com esse grau de desenvolvimento tem preservado tanto as florestas tropicais como nós. O consumidor brasileiro pode ficar tranquilo com relação à qualidade das carnes vendidas no país. A afirmação foi feita nesta tarde pelo ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi. O ministro destacou que o governo está realizando inspeções rigorosas nos 21 frigoríficos envolvidos em irregularidades apontadas pela Polícia Federal na operação Carne Fraca anunciada na última sexta-feira. Consumidores brasileiros que fiquem tranquilos podem consumir produtos não só de origem animal. Nós estamos falando aqui, obviamente, de carnes, mas o Ministério da Agricultura ele cuida da área de vegetais, na área de grãos, na área da cerveja, o uísque, água mineral, tudo o que vocês consomem, tudo o que nós consumimos no dia a dia, as roupas que nós utilizamos, tudo vem da agricultura e todos estão inseridos aqui no Ministério da Agricultura, portanto, a nossa preocupação é bastante grande, mas eu digo com toda tranquilidade, podem consumir que ninguém vai ter problema com isso. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com mais informações ou às oito da noite na próxima edição do Repórter NBR. Boa noite para você, continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. e aí e aí e e aí Obrigado.